Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Andrade e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, continuando o nosso segundo episódio do Futura Médica Diferenciada, em que eu trago algumas experiências minhas da faculdade de medicina daqui, da UFPE, Federal de Pernambuco. E o episódio de hoje é o seguinte, foi a primeira vez que eu salvei uma vida, tá? Que marcou muito a minha vida, foi assim, uma gota d'água de certeza de que eu realmente queria fazer medicina, sabe? Foi um belo dia que eu tava voltando do cursinho e aí eu desci do ônibus, sabe? Foi, tipo, normal eu fazer isso todos os dias. Eu desci do ônibus e me deparo com um monte de gente, assim, perto da calçada, ao redor de alguém, sabe? E aí eu fui ver, porque eu sou meio curiosa também, eu fico com medo de ser alguma emergência e ninguém saber fazer alguma coisa. E eu já tá preparada pra isso, enfim. E aí eu fui ver, quando eu fui ver, tinha uma mulher tendo... Eu não sei se era ataque epilético ou convulsão, não sei, eu não... Realmente, hoje eu não consigo identificar, mas parecia uma convulsão, tá? O que aconteceu? Eu peguei, quando eu vi aquele momento, aquela mulher deitada no chão, tendo uma convulsão. Tinha um rapaz, gente, um senhor, na verdade, um pouco ignorante, vamos dizer assim, que ele tentou exorcizar a mulher, ficava lá falando palavras da Bíblia e tentando exorcizar a mulher colocando a mão, assim, na cabeça dela. Tipo, foi uma cena meio chocante, assim, na minha vida, porque tem pessoas que são doentes, que têm epilepsia e muitas pessoas super religiosas dizem que essas pessoas têm o demônio no corpo ou alguma coisa do tipo, sabe? E aí eu fico muito revoltada com o negócio desse, porque é uma doença, gente. É uma doença, a pessoa não escolheu ser assim e não tem nenhum demônio no corpo dela, tá bom? Então, eu fiquei assim, meio chocada, eu meio que empurrei o cara e disse Você é doido, moço? Ela tá doente, ela tá doente, isso não é um demônio, não, isso é uma doença, calma. Aí eu fui, peguei a minha bolsa, dei pra um rapaz, eu nem lembro, isso é até perigoso, tá, gente? Na hora, eu me transformei, assim, de um jeito que eu nunca achei que eu iria me tornar essa pessoa, sabe? Mas eu fui uma pessoa, tipo, líder, sabe? Eu dei a minha bolsa pra um segurar e fiz, olha, pega aí meu celular, pega aí meu celular e liga pra emergência, liga pra emergência e manda, liga pro SAMU, sabe? E eu super dando tarefas pra todo mundo, sabe? Tipo, um rapaz eu pedi pra ninguém mais chegar perto, sabe, de mim, olha, afasta todo mundo aí, já que tu é grande, tu é homem e tal, afasta todo mundo aí pra dar espaço pra ela, pra ela respirar. E, enfim, aí eu fui abordar ela, né, abordá-la, aí segurei a cabeça dela de lado e pra, porque ela tava espumando demais e ninguém tinha virado ela até agora, então provavelmente eu não sei como é que ficou ela no futuro, se ela veio a falecer, eu não faço a mínima ideia, mas ela já tava bem debilitada, sabe? Então eu coloquei a cabeça dela pro lado e comecei a espumar pra fora e ela tinha vários ataques um atrás do outro. Teve uma hora que ela meio que acordou assim, não sabia onde é que tava e o pessoal tentando ligar pro SAMU e ninguém ia do SAMU, tá? Porque a galera dizia que, dizia tipo, uma configuração, sabe? Tipo, uma, detalhado assim, olha, é uma moça que parece ser de rua, abandonada, não sei, não faço a mínima ideia, que em tal bairro, que era um bairro já um pouco pobre e tal, e aí o SAMU simplesmente não ia, entendeu? Nesses casos o SAMU não vai, eu fiquei revoltada na hora. E aí depois de muito tempo, acho que depois de um, sei lá, uns 30 minutos, ela tinha um ataque atrás do outro, e eu lá segurando e tal, não deixava, o cara que queria exorcizar ela, ficava voltando querendo exorcizar ela de novo, Nossa, foi uma agonia, gente. E aí o rapaz que eu tinha delegado pra ele não chegar perto, ele também não deixava o cara chegar perto, mas foi assim, bem trágico assim, e eu ficava olhando, ficava olhando pra ela, tentando ver se ela tava respirando, ela ainda tava respirando, e o coração dela tava bem acelerado, e aí passou uma ambulância na rua, assim, indo pra um outro hospital, sabe? E aí eu fiz, olha, para, manda, manda essa ambulância parar, manda essa ambulância parar. E aí os caras que estavam ao redor, né, foram tudo na frente da ambulância pra ambulância parar, porque elas não iam parar. Aí sorte que tinham duas médicas dentro da ambulância, aí elas pararam, pegaram a moça, colocaram na ambulância, e levaram. Então, assim, eu, hoje, eu, eu pego, aí eu fui, peguei minha bolsa, e fiquei parada, assim, até a ambulância sumir, assim, da minha vista, sabe? Fiquei parada, assim, meio que em choque, porque eu sei que eu fiz a diferença, sabe? Eu sei que naquela hora, se não fosse eu, aquela mulher poderia ter batido a cabeça, ter morrido ali mesmo, ela poderia não ter recebido a atenção médica nenhuma, sabe? Ninguém ter virado, só de ter virado o corpo dela e a cabeça dela e segurar pra poder, a espuma, ela não aspirar, né, não bronco aspirar, aquilo ali já fez toda a diferença, sabe? E eu fiquei meio que em choque, assim, parada, peguei minha bolsa, tipo, eu dei a minha bolsa pra um estranho, tá ligado? Minha bolsa que tava com dinheiro, com meu celular, com minhas coisas do cozinho, e eu fiquei, tipo, peguei, o cara foi super honesto, me deu a bolsa e tal, e eu fiquei lá parada, aí depois eu fui andando, e eu fiquei, tipo, super em choque, eu fiz, cara, eu quero ser médica, sabe? Hoje eu penso muito em fazer emergência, eu não sei ainda qual é a minha especialidade, muita gente me pergunta, ah, você faz medicina? Você vai fazer que especialidade? Eu não sei ainda, não sei ainda, mas, assim, essa parte da emergência, eu acho que você ser o diferencial entre a vida e a morte de alguém, é fantástico, sabe? Eu me sinto muito predestinada a isso, eu não sei, eu me sinto muito bem fazendo isso, sabe? E eu passei dias e dias, até meses, pensando nesse dia que eu realmente salvei a vida dela, entendeu? Ali ela poderia já estar morta, e sei lá, eu vou ficar repetindo isso, e eu, sei lá, eu fico muito grata por eu estar ali naquele momento, sabe? Parece que foi Deus, assim, olha, você tem que estar ali naquele exato momento, vai salvar aquela pessoa que não vai precisar de você, enfim. Eu não sei se vocês acreditam em Deus ou não, mas eu respeito todas as religiões, se você não acreditar, tudo bem. Eu conheço pessoas que são ateias, mas tudo bem, tá tudo certo, tá? Todas as religiões são certas, ninguém tá errado, tá ótimo. Mas, enfim, essa foi a minha experiência, da primeira vez que eu salvei uma vida, não foi uma coisa tão drágica, assim, de um acidente e tudo mais, mas tiveram outras oportunidades de eu salvar outras vidas, até porque isso já faz o quê? Cinco anos que aconteceu, né? Mas foi a minha primeira, foi a minha primeira, meu primeiro acontecimento, né, de emergência. Então, espero que vocês tenham gostado ou, sei lá, apoiado ou até se interessado por mais histórias que eu trago aqui pra vocês de minhas primeiras, minhas experiências, né, minhas experiências. Então é isso, um beijo pra vocês, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like pra mim, tá bom? Então, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho